Oi pessoal, e hoje eu vim mostrar o lançamento da Neue Gbauer pra vocês. São esses chocolates aqui da Bibis. Então a gente tem esse aqui que é de paçoca, esse aqui que é de 40% cacau, esse aqui que é uma inovação, é de melancia, esse aqui que é ao leite e esse aqui que é o mocassino, que é de café. Eles são bem interessantes, principalmente esse aqui de melancia, é bem inovador, digamos assim, um chocolate com recheio de melancia. Esse aqui eu já provei, é bem gostoso. Eu vou dar uma provadinha aqui em todos pra vocês, pra ver qual que vale a pena estar indicando pra vocês aí, se vocês forem experimentar. Ô, Bab, me ajuda. Aqui, ó, abri pra mim. Você é meu assistente. Abrei pra me experimentar. E você já, vou aproveitar pra... Hum, muito bom. Todos são bons. E aí, gostou também? Uhum. Esse é o de meia marro. Muito bom. Próximo. É, vai pra experimentar todos? Vou. Não sou chique? Quer dizer pro público? Qual que é o melhor? Esse aqui tá até mole, não sei porquê. De amendoim. É bom. Esse aqui, sabor melancia. Abre aqui, ó. Deixa eu ver, tô abrindo. Esse aqui é o que eu mais tô curioso. É o sabor de melancia. Eita, puxei, puxei. Ó como é que ele é por dentro. E aí, gostou? O aroma dele é forte. Um gosto estranho. Menos de melancia. O que menos tem é sabor melancia. Melancia passou voando. Não, tem gosto de chiclete. Isso. Ali que o recheio dele é um chiclete sem sabor melancia. É igual pão de queijo aqui no Angelone. O queijo rolou, a ribanceira passou longe do pão e eles estão vendendo como pão de queijo. Esse outro aqui é ao leite. Todo ao leite. Muito bom esse. Muito bom. Mocatino. Roxinho aqui, mocatino. E assim, branquinho por dentro. Qual que, na tua opinião, é o melhor? Tirando sabor melancia, todos são bons. Mas tu não tem um leite preferido? Não. Pra mim, o melhor é o meio amargo. Primeiro lugar. Meio amargo é tudo de bom. O de paçoca eu esperava mais. Ele nem é tão doce pra ser de paçoca. Achei assim que esperava mais. Ah, e aqui o sabor café, que é muito gostoso. É, esse daqui que a gente acabou de comer. Esse, o roxinho. Que é a minha cor, né, gente? O roxinho. É bem gostoso também. Depois do... Depois aqui do... Meio amargo, que é esse laranjinha. O mais gostoso pra mim é o de café. Que é esse roxinho aqui. Esse aqui, ó. Esses dois aqui pra mim são os mais gostosos. O roxinho e o laranjinha. São os mais gostosos, são os que ganhou aí na nossa... Na nossa degustação. Então, esses foram os novos chocolates da Neuja Bauer. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar aquele joinha pra mim. Se inscrever no canal. Me seguir lá no Insta, arroba Cantinho da Miri. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.